Bem-vindos ao OBEG! Eu sou o Ed, esse é o OBEGNERD e hoje vamos falar de Jogos de Panela! Percebi que não falei de nenhum evento nerd aqui no canal, então resolvi começar pelos Jogos de Panela Já que a última edição do evento aconteceu no dia 23 de 2019, sábado passado Os Jogos de Panela começaram em junho de 2017, quando o Jonathan Joba, ator de teatro, dublador aqui de São Paulo E um entusiasta dos board games, tanto que ele é criador do Cafundó, um card game bem legal Com uma temática tudo divertida e brasileira Resolveu comemorar seu aniversário com aquilo que gostava, os jogos e comida envolvendo toda a sua galera e seus amigos A ideia pegou, esse encontro começou a acontecer todos os meses, transformando-se no evento que existe hoje E do que se trata os Jogos de Panela? Você paga lá o ingresso e tem acesso a uma boa variedade de jogos de tabuleiro Você pode jogar à vontade, é só chegar lá, pegar um jogo e começar a jogar Caso não saiba as regras de algum, existem monitores treinados, prontos para ajudar, para explicar as regras Acompanhar os primeiros movimentos dos jogos para deixar você bem integrado nas mecânicas daquele jogo que você escolheu Se você não tiver uma turma para levar e jogar com você, pode ir até sozinho Porque esses monitores, além dessa função de ensinar os jogos, eles procuram tentar integrar as pessoas Então é um bom lugar para até fazer amizades Eu, por exemplo, estive lá nesse sábado com a minha esposa Cristiane Começamos a jogar só nós dois e logo estávamos jogando em três pessoas, depois em quatro Os jogadores vão aparecendo, vão surgindo, vão se enturmando É legal para realmente fazer amizades e conhecer pessoas com um gosto em comum Para quem é fã de jogos, ainda tem um bônus nos jogos de panela que são os campeonatos Em toda edição, eles fazem algum de um jogo diferente Nesse último teve o campeonato de Thelma, que já teve de Cafundó, Gretchen, Carcassoni, Doutor Eureka Vários jogos com temáticas totalmente diferentes Você pode se encaixar em um ou em outro, participar e ganhar prêmios Eles premiam com algum jogo ou descontos em lojas de board game Algo bem interessante e convidativo para os admiradores desse hobby Com o crescimento dos jogos de panela, eles começaram a fazer parcerias com restaurantes Que além de ser diário um evento, oferecem uma opção de menu Com várias comidas e bebidas, para as pessoas poderem comprar ali a parte E se alimentarem nessa tarde toda e num pedaço da noite de tanta diversão Porque o evento começa até cedo, às três da tarde E vai até dez, onze horas da noite Então tem muitas horas aí de diversão e de comilança para todo mundo Então fica aí a dica, jogos de panela, evento que acontece mensalmente aqui em São Paulo Acompanha eles aí pelo Facebook, pelo Instagram, eles vão trazer mais informações sobre as próximas edições Já adianto que o próximo evento será dia 13 de abril Então sábado dá para ficar aí a tarde inteira jogando e se divertindo com todo mundo aí Até se você não conhecer ninguém, porque provavelmente vai fazer novas amizades por lá Acompanha eles também para saber os trâmites de comprar os ingressos Eles vão disponibilizar o link lá para o ingresso ser comprado E vamos falar do próximo campeonato que vai ter Então se você se interessar em participar, pode de repente se inscrever e garantir aí a sua vaga Mesmo se você não conhecer o jogo, porque eles ensinam as regras lá na hora E você já pode participar e ganhar um prêmio bacana aí Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das nossas redes sociais, o Abrex72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês Tchau Tchau